Olá meninas, tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, olha só o lançamento que eu trouxe aqui, olha que lindeza meninas, modelo Godet, a manga é aquela manga morcego, você vê que ela é toda rendada, ele é todo forrado, olha o detalhe do cinto meninas, disponível nessas cores que vocês estão vendo aí, tá bom? Essa renda, ela não é aquela renda dura, é uma renda bem maleável, olha o detalhe da renda, o desenho da renda, olha que lindo meninas, o cinto é todo encapado, decote V, que valoriza super a peça, olha aí, para as meninas que estão entrando em contrato para congresso, com antecedência, tá bom meninas? Para que a gente consiga entregar, lembrando que a Emanuel envia para todo o Brasil, clientes abençoadas, nós aqui temos clientes abençoadas, olha que lindeza meninas! A nossa loja é somente online, gostou do modelo? Printa a foto, não sabe printar a foto? Pede para alguém printar a foto do vídeo para você, para que você consiga no link da descrição aqui do vídeo mandar para a gente, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente achar o modelo que você gostou, tá? Olha aí que lindeza meninas, é um modelo leve, feminino, delicado, o nosso envia para todo o Brasil, não esquece de deixar o seu joinha para que Emanuel cresça meninas, e abençoe ainda mais vidas em forma do vestir, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do nosso WhatsApp e o link do Instagram, tá bom meninas? Olha as cores aí, as cores disponível, lembrando que esse modelo nós temos do M ao GG, tá bom? Beijo meninas, Deus abençoe a cada uma de vocês.